Quer coisa mais poderosa do que essa? Eu fiz você comprar cadeira uma vez, na sua mente. O canal Lugar da Mente apresenta uma palestra incrível do doutor Lair Ribeiro. Você aprenderá técnicas poderosas para aprender a vender qualquer coisa. Nós nunca vamos ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Você chega, vai visitar um cliente. Você é rude com a secretária desse cliente. A secretária chega lá dentro e fala assim, Doutor, eu estou mal educado aí fora de esperando. Acabou, aquele dia você não vai vender nada. A sua reputação chegou antes de você, meu amigo. Eu tive um amigo, eu tive porque ele já faleceu. E ele tinha um grande interesse em mudar para os Estados Unidos. Ele fez as oito entrevistas necessárias, passou em todas. Só faltava uma coisa, só uma. Ele tinha que encontrar o presidente que ia vir de Miami para entrevistá-lo. Foi marcado o dia. Ele pôs o melhor teatro que ele tinha, a melhor gravata. Quando ele estava chegando no prédio aqui em São Paulo, onde ele ia ser entrevistado, o cara deu uma fechada nele. Ele abriu o vidro do carro e fez aquele gesto que vocês conhecem. Ele foi e estacionou o carro. Subiu. Esperou a hora dele. Quando abriu-se a sala, adivinha quem estava sentado atrás da mesa? Você pode levar uma vida inteira construindo a sua reputação. Você pode perder a sua reputação em uma fração de segundo. cuidado, porque os vendedores sem reputação não conseguem vender nada. É importante você conhecer não só as características do seu produto, mas os benefícios das características do seu produto. Não adianta você ficar falando sobre aquele botãozinho que tem lá. Comprador, o cliente está interessado em saber para que serve, qual é a utilidade, em que vai facilitar a vida dele. A característica só tem importância quando ela tem um benefício direto para quem está adquirindo aquele equipamento. Eu tenho uma frase que eu vou lhe dar de presente. O cantor é mais importante do que a canção. Se você gosta do Roberto Carlos e ele vai dar um show, você vai assisti-lo, você nem sabe que música que ele vai cantar, mas é o Roberto Carlos. Tem uma música do Roberto Carlos que toca o seu coração. Aquela mesma música cantada por um cantor que você não gosta, não teria um impacto para você. Então vamos começar com as três mais importantes. As pessoas que trabalham com perguntas abertas ganham mais dinheiro na vida do que as pessoas que trabalham com perguntas fechadas. Os vendedores que usam no dia a dia perguntas abertas ganham mais dinheiro e vendem muito mais do que os vendedores que trabalham com perguntas fechadas. Uma pergunta fechada, meus amigos, é aquela que pode ser respondida com sim ou não. Portanto, uma pergunta aberta é aquela que não pode ser respondida com sim ou não. Imagine a seguinte situação. Eu sou dono de uma loja, eu vendo móveis, eu vendo mobília, e eu tenho um pequeno showroom, e um cliente entra na minha loja, e eu tenho uma cadeira exposta nesse showroom, e a ampação, o cliente faz o seguinte comentário. Bom, que cadeira bonita que você tem aqui. E eu faço para ele a seguinte pergunta. Se você adquirisse essa cadeira, você ia colocá-la na sua mesa de estar ou na sua mesa de jantar? Na sua sala de estar ou na sua sala de jantar? Ou na sua mesa de estar ou na sua mesa de jantar? Primeiro eu acabei de fazer uma pergunta aberta. Eu não consigo responder essa pergunta com sim ou não. E olha o que acontece. Para você me responder essa pergunta, você tem que imaginar que você adquiriu a cadeira, que ela foi entregue na sua casa, e que você agora está decidindo onde coloca. Com uma pergunta, eu tirei a cadeira daqui, você vê que ela não está aqui mais, sumiu. Foi para dentro da sua casa. Com uma pergunta, eu coloquei a cadeira dentro da sua casa. Você quer coisa mais poderosa do que essa? Eu fiz você comprar a cadeira uma vez, na sua mente. Quando o cara for assinar o cheque, ou dar o número do cartão, ele primeiro tem que comprar aqui. Então eu já fiz ele comprar uma vez. Ele teve que se imaginar comprando a cadeira, levando a cadeira para casa e decidindo onde é que ele vai colocar. Então o que eu recomendo para as equipes de venda? Vários vendedores. Na segunda-feira você se reúne e diz assim, vamos testar esse modelo do Lair Ribeiro? Vamos fazer o seguinte, vamos bolar seis perguntas abertas para o nosso negócio? Vou dar um exemplo. Eu estou negociando com uma pessoa, diretor de recursos humanos, que está pensando em me contratar com a consultoria na empresa. Eu estou almoçando com ela. E eu faço para ela a seguinte pergunta. Se você me contratasse como consultor, você ia querer relatórios quinzenais ou mensais? Eu acabei de fazer para ela uma pergunta aberta. Ela não pode me responder a pergunta com sim ou não. Olha que interessante. Ela agora tem que imaginar que me contratou e agora vai decidir como é que ela quer o relatório. Pronto, já faturei. Já fiz ela me contratar uma vez. Aí eu vou fazer ela contratar de novo, de novo, de novo. Aí não vai ter fechamento, é automático. Quando você faz o trabalho de vendas bem feito, ele ocorre espontaneamente. Agora nós vamos fazer o seguinte, você vai ter que falar essa pergunta aberta na frente do espelho várias vezes. Não isso não é besteira não, isso é importante. Por que você tem que falar várias vezes na frente do espelho? Para ela se tornar espontânea. Para não parecer uma coisa programada. Até uma mentira contada várias vezes vira verdade, já percebeu? Você começar a contar a mesma mentira, muitas vezes acaba ficando verdade até para você. Você passa a acreditar. Depois de dez vezes você passa a acreditar naquilo que você está falando. O verdadeiro mentiroso acredita naquilo que fala, sabia? Porque ele mente tantas vezes a mesma coisa, que ele acaba acreditando. É uma lavagem cerebral. Vou falar mais uma vez. Vendedores que trabalham com perguntas abertas, vendem mais do que vendedores que trabalham com perguntas fechadas. Vendedores que usam com mais frequência o nome dos seus potenciais compradores, vendem mais. Como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Elaine. A Elaine está sentada aqui na primeira fila. Eu perguntei o nome da Elaine. Ela falou Elaine. Cada vez que eu falo Elaine, toda a energia da Elaine vibra positivamente a meu favor. Nada é mais doce para a Elaine escutar do que o seu próprio nome. Deixa eu falar o terceiro. Você tem ideia do que o ser humano aperta a mão? Se eu voltar com você lá na época da caverna, o homo erectus nem era homo sapiens. Ele carregava um porrete para se defender dos animais selvagens. O aperto de mão, meus amigos, foi a primeira manifestação de confiança mútua no planeta. Todas as vezes que você aperta a mão de uma pessoa, você está dizendo para ela a nível inconsciente. Eu estou desarmado. E ela está dizendo, eu também. Agora presta atenção. Você aperta a mão de mais de 97% das pessoas que você é apresentado. Raramente você é apresentado a uma pessoa e não aperta a mão dela. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Esse é o bom vendedor. Se o cara apertar a mão de leve, eu vou apertar a mão dele de leve. Se ele puser força, eu põe força. Eu vou atuar de acordo com ele. E não de acordo comigo. Porque o que é remédio para mim pode ser veneno para ele. Tem gente que gosta de apertar a mão, tem gente que não gosta. Se o cara não gosta de apertar a mão, para que eu vou apertar a mão dele? Perguntas abertas, o nome e o aperto de mão. São fundamentais. Só isso aí aumenta suas vendas tremendamente.